Na minha companhia na coluna Giro Business, o CEO da Team Brasil, Pietro Labriola. Pietro, bem-vindo ao Giro Business, dada a nossa missão, levar conhecimento às pessoas, em especial hoje, sobre o setor de telefonia móvel. Então, Pietro, o Brasil é um país de 212 milhões de habitantes, com 234 linhas de celulares ativas. Uma média per capita de 1,1 celular por habitante. Como o setor percebe esse número, Pietro? E o Brasil tem, de fato, infraestrutura instalada para atender essa demanda? Então, como eu gosto sempre de falar, o Brasil é um país muito mais digital que tropical, porque não é somente a quantidade de aparelho móvel que temos, é também o uso que os nossos clientes, os brasileiros, fazem o aparelho móvel. O Brasil é o segundo país no mundo para o uso de Facebook e Instagram, o terceiro para YouTube. Também com o celular você pega um Uber. São Paulo é a primeira cidade do mundo para o uso do aplicativo para Uber e Rio de Janeiro o terceiro. Então, tudo muito positivo, porque o Brasil é muito mais digital de outro país da Europa ou dos mesmos Estados Unidos. Isso colocou o Brasil na condição de ter uma perspectiva de crescimento muito positiva. As infraestruturas... Nós estamos já prontos, tomamos o compromisso de cobrir todo o município brasileiro até o 2023 com o 4G. E as novidades é que está chegando também no 5G. Então, vamos ficar prontos para permitir de continuar a usar a telefonia móvel também no próximo futuro. Este é o CEO da Team Brasil, Pietro Labriola, que estará durante toda a semana comigo aqui na coluna Giro Business. Tchau. 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 Tchau.